Música Essa palma foi fraquinha, João? Foi, hoje sinto-me um bocado em baixo Não, em baixo não estou triste, nada disso Mas sinto-me sem energia Estou sem energia para fazer seja o que for E pronto, tenho esta obrigação agora, não é? Mas sinto que preciso que tu me levantes a moral hoje Posso levantar-te outras coisas com o tópico do dia? Que por acaso, por acaso, arrebita Tu gostas sempre de falar de sexo, não é? Isto nem é... Sim, gosto, gosto, gosto Gosto, mas eu gosto mais de falar deste tipo de sexo Do sexo overrated Sim, sexo javardo Não o sexo em si Aliás, isto é interessante porque Porque quando tu deste a ideia De trazermos tipo posições sexuais Tipo overrated, estás a perceber? Não só posições, mas tipo contextos Cenários, claro Sim, eu... Tu se calhar tipo javardaste Eu fui... Eu fechei-me no quarto A ver... Boa merda, estás a perceber? E a pensar para mim Quais as posições Ou os contextos, ou os cenários Que de facto Hollywood e merdas assim Sim Vídeos porno e isso Sim Parece que é incrível Mas não é Só que depois, na realidade Pá, testou-me muito daquilo Ok Que eu estava à espera Queres que eu comece? Começa tu, sim Água O que é um contrasenso Porque nós gostamos sempre De alguma fluidez no sexo Não é? Mas tudo o que mete a água, meu Mar Piscina Banho Duche Já tínhamos falado Que duche era horrível Pois, mas o pessoal não ouviu Porque eu editei isso Mano, duche horrível Pior, para mim não é Sim, mas dá-lhe 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 que eu depois Eu vou Parece Lá está É glorificado em Hollywood E outras indústrias Sim Mas é É desconfortável Não é só desconfortável, meu Então Tu estás a foder dentro de um caixão Ou o que é? Estás a perceber Um caixão? Não tem espaço Mas isso está a falar do duche Eu não estava a falar do duche Estava a falar na água no geral Sim, mas eu trouxe-te duche Eu saio-te duche porque é um caixão Porque é um caixão Ah, mano Há boé merdas Que tu tens que estar em sintonia Eu tenho que brilhar Tu tens que estar em sintonia Com o teu parceiro Ou com o teu parceiro Que é Temperatura de água É horrível Não consegues Água química ou água fria? Para mim é mesmo muito difícil Que eu tome sempre banho de água fria Eu tomo banho Nós não podemos espinar no chuveiro Porque eu sou um gajo Que toma banho tipo a ferver Pois Percebes? Não, eu aqueci a ti Aqueci Obrigado, obrigado Mas olha, o que eu estou a dizer Chuveiro Merdas mesmo fodidas Que é Primeiro a água Obviamente que tira a lubrificação da Sim Pusse Sim Depois Ok Tens a puta de água A bater-te na cara Estás a perceber? Não vês nada Não vês um caralho Estás a pensar Estás a pensar Noutras merdas Estás a levar com um bocado de pingas na cara Se for no Polyban Nem tem-se espaço para a manhã Mas é Mas eu estou a falar no ducho Isso aí no ducho Não posso estimar no ducho De uma coisa maior Sim, mas hoje em dia Toda a gente tem um ducho Sim, claro É um bocadinho Nem toda a gente é privilegiado como tu E tem jacuzzi Estás a perceber? Exato Na parte das pessoas Ora, nunca fiz um jacuzzi Mas calhar há de ter mais pica Tem aquela pressão Aquela pressãozinha Para ser massajado Não, mas Sexo no ducho Completamente overrated E é aquela merda Parece sexy Nos vídeos Estás a ver porque tens água a escorrer Depois tens ali As pessoas estão mechitadas Tens um mamilo com água a pingar Tens todo esse contexto visual Porque eu sou uma pessoa muito visual Mas na vida real Tu estás a bater com as costas naquela merda Então estás a foder E estás a ver Tchica, tchica, tchica E tens as costas a fazer isto Estás a perceber? E escorrega E escorrega Tens a puta de uma nada Enfiada no vidro Estás a perceber? Depois viras-te para Se estivés em casa dela Viras-te para ela e dizes Olha, desculpa Oh baby, posso sair? Podes o caralho Se não pingas o chão de tua Estás a perceber Tu tens de te obrigar a ficar ali Não, mas olha Tu podes usar o chuveiro Como preliminar Sim, sim, podes Aliás Olha, é uma dica que não pensámos Sim, mas podemos usar Eu estou a falar mesmo A penetração de ser no chuveiro Claro Porque o chuveiro é incrível Pós-foda Pós-foda Oh, está bem Mas isso Conta Mas não é Não é a cena sexual É isso que eu estou a dizer Eu estou a falar tipo Aquela pós-foda E não é daquele beijo E não estás tipo um bocado Está bem, está bem Mas lá está Mas espera aí Pós, por exemplo Também é bom no mar No mar é uma coisa boeta romântica Ali aquela salitra Mas olha Eu gosto muito E acho que é underrated O sexo pós-praia Quando chegas da praia Assim, me dá meio sujo Cansado Com aquela moleza Mas depois há assim Algo que te esprevita sempre Olha Sou fã Sou fã Mas estamos a dizer Porque nunca se fala Nunca se fala do pós-praia Quer dizer Se calhar falámos Numa próxima sessão Está bem Mas lembre-me agora Para mim Segundo Segundo cenário Para mim não é Posição é o cenário Que é Cozinha Balcão Balcão Não, eu vou dizer o que é Tipo No balcão da cozinha Eu vou dizer porque é É super, super overrated Filmes, tu vês Sim Vês o pessoal Lá chegar atrás da mulher Tom Cruise Fala Tom Cruise Tom Cruise É um gajo que tem 1,70m É um pequenininho Como é que o gajo chega Um balcão Ou na América Eles fazem uns filmes Lá que vão ser por aqui Estás a perceber Ou então como é que Tipo um gajo Está com um banco Está com um banco Eu quero ver Eu quero ver O behind scenes Com os filmes Que ele está a comer Uma gaja no balcão Não consegue Ela está de saltos altos Ou assim É mano Como é que tu E depois outra merda É tu estás E vamos Obviamente Há várias posições Mas eu vou àquela classe Que é que é Ela sentada no balcão Que é aquela classe Aquela que foi embelezada Por Hollywood Mano Primeiro Normalmente Cozinhas portuguesas Tu tens de armar em cima Tu parece que estás a pinar o corcundo No Notre Dame O gajo está tipo assim Estás a ver Uma merda que me irrita O cabelo Estás ali Estás a afungar para o lado Estás a lurar com o cabelo na cara dela Ou seja Tu nem te concentras Mas isso levas em outros contextos Sim Mas naquele contexto E estás em vincos de pés Porque não chegas lá Porque é normal Pois Porque o balcão é de trabalho Olha Tu por exemplo Tu és tronco Tu não tens pernas Não é mas é verdade É verdade O Tiago O nosso amigo É pernas Não tem tronco Não tem tronco Isso é verdade É um gajo Que tem quase 1,90m E 1,5m É pernas Estás a ver Tu é o contrário Tu és um gajo Que tens muito torso Pouca perna Estás a ver Por isso Não chega Claro que não chega E a cena é Vamos ter um banquinho em casa E depois ficamos frágeis Que é vais subir o banquinho Para pinar Estás a perceber Olha não terei problema com isso Eu tinha Eu tinha Porque era aquela coisa Não imagino E tu nem se sentas lá Mas olha Cozinha portuguesa Granito Com frio Automática Com e não só O dor espélvico E depois eu tenho uma cena Tipo eu na foda O meu joelho às vezes parece que é sair Para dar uma volta Estás a ver Estou a pinar E de repente dá-me assim Uns slicks no joelho Estás a ver Não tens fitness suficiente Para praticar o amor Não é isso É aquela O meu joelho às vezes Tipo Aqueles slicks Estás a ver Olha botas com o joelho Na quina Do móvel Coloquei-me da casa Estás a perceber Fodido E se pensar Aquele problema Da cozinha Que é Imagina que alguém Teve lá a cortar Qualquer coisa antes Cebola Porque fica a cebola Ali impregnada Pois é Há muita cozinha E pode dar choro Pode dar choro Ao meio do ato Agora obviamente que existe Pode Pode E não é só pela cebola Às vezes Mas depois tu podes ser Aquela típica Javar de que é É comer o chá por mais Portanto estás a enfiar O nabo Pois Esse é o típico javar Coisa que eu não aconselho Já chega Mas olha Trouxe outra Mas queres dar uma Não podes Já que estás entusiasmado Esta aqui Costou-me tipo a trazer Ok Porque é uma coisa Que eu dou valor Muito valor Que é o sexo oral Estás a perceber Acho que é o sexo oral Sim mas este é o 69 Sim Completamente Eu não estou a dizer Que eu não há má posição É overrated Over Eu não estou a dizer Que se faz um 69 É mau Não é isso Tem o seu momento Tem o seu momento Mas Como nos é vendida Essa posição Completamente overrated Olha vamos lá Vamos lá ver uma merda Porque deixe sempre a qualidade Há ali duas pessoas A tentar trabalhar Com muita distração E em posições Que não são propícias Ao máximo prazer É verdade Isso não sei se já reparaste Tipo o sexo oral E vamos supor Que as duas pessoas Estão tipo mesmo na cena E estão a entregar-se De corpo e alma Aquele momento Tu tens muito Obviamente que Tanto o homem Tanto ele como ela Podem não estar a falar Como é que querem Tipo assim direita Esquerda Mas tem aí muito Mas no gemido Ou na forma como Tu vais Ali não podes Bro É a mesma merda Que tu estás num carro De ralí Bro Tu estás ali O gajo está com a língua Estás ali Mete primeiro Mete-me segunda E a bacana A gajar está ao lado A dizer para a esquerda Para a direita Se não estiver a falhar Falha tudo Exatamente Bom analogia Olha pensei Estava em casa Estava em casa Estava em casa Estava a pensar nisto Bro E no 69 A impensava Depois a logística Sim Perceves E depois às vezes Há assim uns desequilíbrios E quando Já sufocaste alguma vez? Não Eu consigo Não Eu já quase É se lá para eles Não Eu já quase Pá Dás vezes estás demasiado Entusiasmado Se focar como quem diz Se focar desconfortável Porque não estás a respirar bem Não Mas eu acho que é isso E depois É pouco visual Porque tu Quando eu digo é pouco visual Tipo Sim Como é que vou explicar? Obviamente estás a ver aquilo À tua frente Mas é pouco visual Porque tu Aquilo Aquilo que para mim Me enxita é muito à manhã Mulher Estás a ver a cara A ver as pessoas O corpo Todas as pessoas Claro Concordo Apasses Concordo Está-se bem? Aquela ideia de que Ai Ai vais fazer Tipo não Às vezes Olha se escorregar e cair Se calhar ok Um bocadinho Mas vamos Vamos tipo Eu aplicar Porque o seco Estorola é uma arte Eu vou já trazer assim Uma que é pesada Eu tenho uma que é mesas Não é? Mas o balcão da cozinha É muito semelhante à mesa Mas vou trazer um contexto pesado E que é Muito Como dizer Sacralizado Por uma cultura masculina Que é Tirar a virgindade De alguém Há muitos anos Que não o faço Mas nunca achei Nada de especial Porque a pessoa Não sabe o que é Que está a fazer Mesmo que tu saibas Minimamente A pessoa não sabe Tu queres alguém experiente Para que sei que seja bom Ah desculpa Tu estás Aquelas pessoas Que procuram tirar A virgindade Que procuram tirar A virgindade Imagina Se tu quiseres Tirar a virgindade Daquela pessoa em específico Por costas dela Pela razão que for Mas for uma pessoa em específico Com quem tem essa fantasia Acho que percebo Agora tirar a virgindade Como uma cena geral Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Olha a rodinha Que achas em lençóis Mas sim Não faz sentido Eu não estava a referir A essa parte Como a referir Ao ato em si É por isso que aquela frase Que a pessoa não sabe Bem que movimento é que está Nem sabe bem o que é que gosta Por isso é que eu acho Que há uma cena que é Há muitos homens Eu agora vou falar Mais para nós Estás a perceber Sim Também acredito que haja mulheres Como é óbvio Mas procuram uma parceira Que estás a perceber Que tenha pouca experiência sexual Ou o mínimo possível Porque se calhar Para lhe desincomodar um bocado Mas que sejam Um grande das putengas na cama Como é que é possível isso? Pois não é Estás a perceber? Sem dúvida Tipo O curão é uma adrabiço-pecada Por causa disso 70 virgens Quando chegares Mas isso é bom Olha ainda vi ontem Um bit disso Quem é que foi o gajo Não sei o nome De vou estar aqui a inventar Mas estava a dizer isso Que é? Foi do Sinal de Cortes Quer dizer? Foi do Sinal de Cortes Quando eu revi um special dele Que ele diz que Chegas lá em cima São 12 ou 70 Nunca ninguém sabe Uns dizem 12 Outros dizem 70 Que é São virgens Que estão lá tesudas Para te foder Como é que é? Estás a perceber? Sim Foi assim Gostei piada É isso É uma lógica É que sempre me ultrapassou Sim Tens assim mais alguma Forte? É a última que eu trouxe É um filme da Soraya Chaves Que é com o Que é com o Nicolau Bryner Em que ela é foda Nicolau Bryner Estás a ver? Que tem ali Naquele filme Uma espécie de Inverse Cowgirl Estás a ver? Reverse Cowgirl É overrated mesmo Mano Eu quase nem consigo Por causa do Posicionamento Do meu membro Em particular Mas é overrated Eu vou dizer Eu queria falar sobre isso Doa Exatamente É que sai muito fácil Porque ninguém fala disso Eu gostava aqui Trazer uma E era o final Pode haver aí um skill Que nós ainda não Desbloqueamos na vida Ou as nossas parceiras Mas não era isso Que eu estava a falar Tipo Para mim Porque imagina Tudo nessa posição Para mim agrada Para mim Pessoalmente É uma espécie De Dick Wright Estás a perceber Dela Com Doggy Style Estás a perceber? Sim 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 E isso No papel Ok Na prática Nunca vai de encontro Para começar E tu sabes disso Que é O Doggy Style É muito físico Estás a perceber? Sim Não sabes Alguma vez Fiz do Doggy Style Sim Estás a assumir Estás a assumir Porque há Aqueles estereótipos Com um gajo Com 26 anos Desculpa Mas pronto É muito físico Porque imagina Tu Apesar de não estás a vê-la Estás a usar Estás a usarmos o teu corpo Dá para agarrar na cabeça Cabelo Boa Tu ali não podes A única cena Que chega às coisas mais É às ancas Sim E depois E arriscas-te A dobrar um bocadinho O teu abdominal E mudar o ângulo E não é isso E é isso que eu queria terminar Isto que eu trouxe Que é Nunca Eu quando andei a estudar Sexualidade Na escola Estás a perceber Sim Sim Mas eu nunca vi As pessoas a falarem Da problemática que é Quando ela sai Estás a ver E quando tu estás excitado E ela sai Bate Corta E dói E tu tens que voltar Estás a perceber Não há aquele time-out Mas podes pedir o time-out Podes pedir o time-out Se calhar era o que deviam ter ensinado Podes pedir o time-out É isso É isso Mas Mais isso Sim Já me aconteceu algumas vezes Tipo sair do ermo para caraco E eu não poder Recupero rápido Mas não Uma vez aconteceu-me Doer mesmo para caraco Parece que trilhou Estás a perceber? E Que é uma cena que Parece que temos que engolir Aquela Olha É dor Mas não gostas de dor Naquela Por acaso Não é uma posição que me agrada Particularmente Mas põe em aberto Que seja Por problema do meu historial Vou fechar agora Com aquilo que eu acho que é Coisa mais Overrated Até por causa da maneira Como eu vejo o sexo Que falaste Mencionaste a semana passada Casas de banho públicas Para começar Para começar Não é nada sanitário Não é? Qual o problema disso? Estás a mamar uma bacana Na noite Que acabou de mamar três Ai Mas na boca podes Para o meu Deus Sim Mas desculpa Não é sanitário assim Olha Tenho o mesmo problema Do ducho Não tens espaço Depois tens ali um objeto Que é a sanita Mas tens odores Tens pessoas a passar Corres Corres um grave risco De ser filmado Ok Tipo Tu não escores Para uma casa Reparem no sorriso do Castro Quando disseste ser filmado Não Estava a pensar Ele está a ver A CMTV Abres o jornal Como aquela raparinha Aqueles dois gajos Tipo Jovem Estás a ver E a minha cara que aparecia Acho que é Um contexto muito pobre Pelo que lá está Porque a maneira Como eu vejo o sexo É diferente É aquela caminha Que não A cama Que não pode ranger Isso Será horrível Eu descobri um truque Que é o chamado Mufasa Que tu metes na cama E a garra Juro-te mano Descobri há pouco tempo Chamado Mufasa Mas sabes que nem todos dão Porque às vezes é Às vezes é mesmo O estrado E é por causa do estrado Sim E é por causa do estrado Não mas se for o estrado Mas é o chamado Mufasa Mas tu gostas de casas bem públicas Não 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 gosto Estou a dizer É que uma casa bem pública E um chuveiro E um ducho E o ducho De uma casa Seja toda Que é diferente O contexto De uma casa bem pública Absolutamente Claro Não estamos só a falar Nível de espaço É só para esvaziar Sim mas depois tens Aquela cena Que há muita gente Gosta daquela pitada De poder ser De risco De risco Acho que há sítios melhores Mas gostas de risco É pinar em cima No carro da polícia No carro da polícia Ou para debaixo das escadas De ao pé do estádio do dragão Exato 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 Obrigado.